Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje duas novidades irmãos Duas novidades logo cedo pra vocês Duas novas cartas que eu vou mostrar pra vocês Agora em ação Ah, vamos ver, vamos ver na tela, acho que é melhor né irmãos Olha que louco ficou essa primeira nova carta É o Espírito de Gelo Ela já tá no nível 13 ali, é uma carta comum, por isso vai até o nível 13 Você vê ali ó, ela gera um pequeno Espírito de Gelo Para congelar um grupo de inimigos Então, fique frio irmãos Muito louco né rapaziada, muito top essa carta Muito bacana, 278 de vida ali ó Mas o que é interessante é que ela congela, ela trava A tropa ou a construção é muito bacana mesmo rapaziada Dá pra fazer algumas combinações muito legais Além é claro de ser uma tropa aí, de ser uma carta temática à arena Então ela combina muito com a arena que a gente descobriu que vai rolar nessa atualização rapaziada Então essa foi a primeira carta, novidade aí O Espírito de Gelo que vai até nível 13 Uma carta comum que custa 1 de elixir rapaziada Pode ser boba, pode parecer boba Mas cara, numa estratégia muito bem montada Vale a pena irmãos, vocês vão ver Então rapaziada, vamos partir para a nova carta A ultra nova carta São duas hoje rapaziada E tá aí pra vocês rapaziada a nova carta A ultra nova carta É uma carta épica É uma carta épica rapaziada É o lançador mano Lançador nível 8 aí Nível máximo Uma carta épica Nível 8 2,509 pontos de vida Você já conhece o lançador Esse grandalhão azul gosta das coisas boas da vida Drinks com elixir negro Atirar pedras Suas pedras enormes Quicam no alvo e caem atrás dele Atingido novamente Ou seja, atingindo duas vezes Você solta a pedra O lançador solta a pedra Ele bate na tropa, na carta E aí ele vai rolar novamente Bate atrás dela Então tira duas vezes Dá dois danos aí Você vai ver que é muito bacana rapaziada Ele é meio lento Mas Mas o negócio é top rapaziada Vocês vão ver que dá pra fazer muita coisa É uma carta que eu particularmente Adorei rapaziada Espero que vocês curtam também E vamos vê-las em ação Eu não vou falar nada Vamos ver em ação E vocês me dizem o que vocês acharam Aqui nos comentários rapaziada É isso aí rapaziada E agora a gente vai poder batalhar E eu vou mostrar pra vocês Essa novidade muito top Primeira coisa aí Já mostrando pra vocês aqui ó Na hora que você põe a batalha amistosa Como vocês estão vendo aí do lado Vocês vão ver que eu posso escolher Aí qual arena Que eu posso batalhar Olha que top irmão Eu vou na arena pico congelado E nós vamos aqui Testar Essas novidades Irmão Vou chamar o Nery agora E vamos ver se ele tá ligado Chamei E partiu Vamos lá Já aceitou Rapidão Pico congelado Arena 8 Irmãos Que arena muito louco Aqueles blocos de gelo ali Dando um rolezinho ali Muito top E olha que novidade Muito louca Irmãos Olha essa carta Que louca Que tá no meu deck Irmãos Olha que da hora E o Nery já botou outra carta ali Que eu ia botar pra vocês Aqui na sequência Pra vocês darem uma olhada Vamos deixar ela aparecer aqui também E vamos batalhar aqui né irmãos Mas olha que top E o Bowler O lançador E essa carta aqui Que é essa carta de gelo Aqui ó É o espírito de gelo E vocês vão ver Que ela é muito bacana Eita poxa Vamos jogar aqui ó Espírito de gelo Pra congelar ali ó Os goblins Nem precisou Nem usou Vamos lá Mago de gelo Aqui irmãos Olha que louco Meu Bowler Tá com uma O lançador tá com uma Um design muito louco Tá com um desenho dele Ficou muito top O Royale né cara Alguém já havia falado Algum tempo atrás Que o O lançador Ele já foi criado No momento inspirado Pra o Clash Royale Então pode ser realmente Hoje A gente vê que ele tá aqui ó No Clash Royale Tá totalmente ali ó Sendo utilizado Normal cara Muito top E é realmente uma 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 forma de utilização No Clash Royale Idêntica Aos novos personagens Você vê A forma de De design dele O gráfico É muito louco E é totalmente Voltado pro Clash Royale Cara É muito top mesmo No Clash of Clans Ele já é apelão Imagina no Clash Royale Olha que top E o Nery Aqui me destruindo Enquanto eu falo com vocês O Nery Tá aqui arregaçando Mas já foi uma Já foi uma torre né irmãos Já foi uma pelo menos Meu Deus Ele tá chegando aqui Com o Bowler dele Meu Deus Segura Segura Nossa Esse deck Do Nery É muito apelão Esse deck Do Nery Quando ele solta Olha lá Ferrou tudo Ele solta o Mineiro E o E o barril de Goblins Isso é louco É muito apelão Muito apelão demais Pelo amor de Deus Que loucura Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue Chegar junto Nesse deck Eu tô com meu Gigante Real Já soltei meu Espírito de Gelo Aqui do outro lado Olha que daorinho O Espírito de Gelo Vai pulando Que loucão Olha que daora Muito louco né E aí eu meti O lançador aqui Cara Um combo que eu já testei Daora cara É jogar o O lançador Atrás do Do Gigante Real Também cara É muito legal também Funciona direitinho E eu gostei Achei bacana Meu Deus Olha lá Soltou um Já soltou o outro Na sequência É o É o combo dele Funciona direitinho Que loucura Deck chato da porna Cê é doido Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Nossa o lançador Esqueci dele Eu esqueci do lançador Aqui ó Meu Deus Congela 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 Serbos Vai salvar O Serbos Vai salvar Meu Deus Vamos com tudo Vai Nery Vai Nery Meu Deus Vai acabar Segura 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 Meu Deus Aê Dois a um irmãos Mas olha que novidade E fiquem E fiquem ligados Que eu volto Quando vocês Menos esperarem O quanto antes Eu volto Rapaziada Então é isso daí Rapaziada Muito obrigado Por terem visto o vídeo Até agora Já deixa aquele like Pra fortalecer O canal E a rapaziada Que já é inscrita no canal Tá ligado Quem não for Quem não for Já deixa o seu like E se inscreve Pra não perder mais nada É isso daí E não me venham com papagaiadas É nóis Fui